Oi gente, bem, eu resolvi cortar meu cabelo sozinha, né, porque ele tá um pouco, sabe, ele tá um pouco com as pontas muito finas, porque faz um bom tempo que eu já cortei, não me lembro quanto tempo, acho que uns 5 meses ou 4 por aí, e as pontas estão fininhas, sabe? E também a franja, ó, cresceu muito, muito mesmo, então eu resolvi que eu mesma vou estar fazendo, né, o corte das pontinhas, aqui, vou tirar no mínimo, acho que um dedo, e a franja eu quero ela na altura aqui do nariz. Então, bora lá, vamos acompanhar? Bem, aqui já está a tesoura, né? Eu vou só separar aqui, ó, primeiro eu já vou fazer o corte da franja. Ó, vocês vão acompanhando aí que eu só vou organizar aqui à frente, tá? Eu faço assim, tá, gente? Não... Eu divido ela sempre assim, né? Olha lá, né? Escapam os fiozinhos aqui de trás. E aí... Vamos lá. Eu só separo assim, ó. Vamos ver como que vai ficar o resultado final, né? Aqui, gente, eu sempre fiz assim, ó. Eu enrolo, bem enroladinho, bem enroladinho, bem enroladinho, bem enroladinho, né? Olha, eu vou fazer na altura, porque quando eu soltar ele vai dar uma encolhidinha. Eu vou fazer aqui na altura do meu, um pouquinho acima do queixo, porque ele vai dar aquela encolhidinha. Ai, vamos lá. Olha, gente. Ó, aí solto. Fica assim, né? Agora, eu vou pegar novamente e vou enrolar ao contrário. Ó, agora é ao contrário. Esse, acho que foi o lado que eu já enrolei, agora vamos ao contrário, pera lá. Pega aqui novamente. É, agora é desse lado, ó. Ó, aí aqui eu vou só corrigir a pontinha que eu já tinha tirada. Ó, dou mais ou menos meio centímetro. Aí, eu solto novamente. Ó, gente. Ficou certinho, ó. Eu gosto de jogar pra cá, assim. Depois gosto de jogar pra cá. Vem, dá. Agora vamos para as pontinhas. As pontinhas, eu faço assim, ó. Eu divido ele bem dividido aqui na frente. Divido ao meio também, tá? Os dois lados. Aí, eu pego assim, ó. Puxo bem puxadinho, também torço ele assim. É só as pontinhas, viu? Que eu vou tirar. Ó, torci bem torcidinho. Eu venho aqui, ó. Somente pra tirar as pontinhas que estão bem judiadas. Vou pegar mais ou menos um dedinho. Olha, gente, ó. Do outro lado, a mesma coisa. O resultado é incrível, viu? Enrolo ele sempre pra dentro, viu, gente? Assim, ó. Tá bem enroladinho, bem enroladinho, bem enroladinho. Aqui eu não posso desmanchar, porque eu tiro o comprimento por aqui, ó. É um dedinho também. A medida deu certinha, tá, pessoal? Um dedinho. Olha, um dedinho. Somente pra eliminar as pontas, ó. Que estavam bem feinhas, super finhas. Olha, gente. Agora, eu vou soltar ele todo. Olha, esse é o resultado, ó. Ele fica super... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha como que ele ficou, ó. Olha o brilho que tá. Porque eu fiz uma hidratação nele. Olha. Esse é o resultado, tá? Aqui é a franjinha. Que eu posso tanto jogar pra cá, que eu gosto de jogar ele meio de lado. Ou como pra cá. Olha, gente. Ficou super... Da hora. Eu super amei. E também posso fazer assim, ó. Pegar pra frente. Prender somente um pouquinho aqui, ó. E soltar aqui. Prender assim, né? Um pouquinho atrás aqui. Só pra vocês verem, ó. Ele fica assim, ó. Eu super amei, tá, pessoal? Amei mesmo. Eu achei que... Não ia ficar tão bom quanto ficou. Né? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar um muito, muito like, gente. Muito like. Pra essa doideira que eu fiz aqui. Mas eu amei. Ficou um máximo. Tá bom? E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.